Oi, oi gente, eu sou o SoFake, bom, a gente tá aqui pra segunda parte do vídeo de o que um youtuber ganha E é o seguinte, hoje eu estou sem o Ghost, a gente gravou na verdade o primeiro e o segundo episódio Que foi o que o youtuber ganha no Skymini Games E agora eu tô aqui pra segunda parte que eu prometi aqui no Hypixel Mas, com um detalhe, eu tinha gravado com o Ghost aqui no Hypixel também Mas eu perdi o vídeo, então eu tô tendo que regravar, beleza? Então basicamente o que eu vou fazer aqui é mostrar tudo o que o youtuber ganha de vantagem aqui no Hypixel, beleza? E então, bora pro vídeo, moleque Beleza, então vamos começar aqui E a primeira coisa que o youtuber ganha aqui é esse negócio aqui, ó, barra nick Que é o que? O barra nick é como se fosse um barra fake aí do Skymini Games e tal Como que funciona, ó, como vocês podem ver aqui a gente pode escolher o nosso VIP Ó, vou escolher um MVP+, eu vou, ó, aqui a gente pode escolher a minha skin normal A skin do Steve ou do Alex ou uma skin random Eu vou colocar aqui uma skin random só pra dar uma olhada E aqui a gente pode escolher ou um random name, um nome aleatório Ou pode ser algum nome que eu queira Eu vou colocar aqui algum nome aleatório E eu posso colocar aqui, ó, usar nome Tentar de novo pra ele tentar escolher outro nome Ou colocar algum nome, digitar algum nome pra usar, né? Eu vou colocar, tentar outro nome Ó, beleza, vou usar esse Use name, pronto, ele vai dar uma atualizada Eu não vou ser desconectado no servidor igual no Skymini Games E tô aqui com essa skin de escocês Tô bonito ou não tô? Fala a verdade Meu amigo, eu tô lindo com esse olho azul aqui E se a saia de escocês Meu amigo, tô maravilhoso E essa aqui é uma diferença muito absurda Por quê? Como você pode ver aqui, eu tenho o VIP MVP+, ó Como você pode ver, eu tenho o VIP MVP+. E o mais da hora é que eu tenho as permissões de um VIP MVP+. No Skymini Games e em outros servidores, tipo de HG Você, mesmo se você escolher pra usar VIP normal Você ainda assim vai poder, tipo, voar e tal Tipo assim, se você não tiver VIP Se você só trocar o nick sem VIP E der barra fly, por exemplo Você consegue voar Aqui não Aqui se você tiver, ó, barra nick Vou fazer a mesma coisa, ó Vou colocar agora um default Como vocês estavam vendo ali antes, eu tava conseguindo voar Agora eu vou colocar a minha skin normal E eu vou colocar um nome aqui, ó Vou colocar esse nome aqui É um ótimo nome E pronto, ó, tô com a minha skin normal E só que eu tô sem VIP, então, ó Eu não consigo voar Deixa eu dar barra fly, ó Eu não posso usar isso, entendeu? Então, tipo assim É muito da hora, véi E a gente tem o barra unnick Que ele volta com a tag youtuber tudo normalzinho, ó Ó, não tô conseguindo voar ainda Mas eu preciso digitar a barra fly Agora sim eu consigo voar E uma coisa que também a gente consegue fazer É pegar Essas boxes aqui Essas caixas Esse delivery de caixa A gente pode pegar todos esses daqui de cima De 26 em 26 dias, se eu não me engano Ou de 28 em 28 dias E isso é bem bacana Porque, como eu expliquei no vídeo de Sky Minigames Lá que eu mostrei a primeira parte, né Um youtuber, velho É muito complicado Pra ele ficar jogando o dia inteiro Pra conseguir o pau Pra conseguir, tipo, pegar coisa boa O da hora do Hypixel É que aqui você não ganha Como é que eu posso dizer? Itens OP Porque aqui o servidor é bem, bem justo mesmo Ó, então eu vou entrar aqui no lobby do Skars Que inclusive tá modificado Porque tá em época de Natal E vou mostrar aqui pra vocês Ó, vou abrir algumas Vou, sei lá Vou abrir essa caixa aqui, ó Aqui o negócio é totalmente diferente, tá ligado? Não vem, tipo, kit Se eu não me engano Não vem, não É, eu tenho certeza Não vem kit Não vem nada desse tipo E aqui A única coisa a mais É que a gente, ó Você pode ver, ó Eu tenho 653k De coins nessa conta aqui Eu tenho bem mais na minha outra conta E a Dead Luz, no caso, né Se eu não me engano Lá eu acho que eu tenho 3 milhões por aí, velho Eu tenho muito coins lá E eu tenho todos os kits Aqui eu também tenho todos os kits, ó Shop, solo Na verdade eu não tenho todos os kits Mas o kit que eu precisar comprar Eu posso comprar aqui Inclusive pra trap Quando eu fui gravar com o Diniz Ou pra minha própria trap Que eu gravei uma vez aqui no canal Eu usei isso daqui, tá? E então, tipo assim Aqui o youtuber não ganha todos os kits Ó, tem kit aqui que eu não tenho Ó, farmer eu não tenho Esse daqui eu tenho Esse daqui eu tenho Alguns daqui eu tenho Ó, troll eu não tenho Esse daqui eu não tenho e tal Eu tenho alguns kits E alguns eu não tenho E aqui, tipo, ó Vou mostrar aqui pra vocês outra coisa, ó Esses perks aqui também Eu não tenho todos Tá ligado? Então, mano Isso é muito da hora De qualquer jeito E eu encontrei um BR aí Aqui E aí, mano Deixa eu mandar um coração aqui pra ele Ahn Enfim Aqui o youtuber não ganha tudo, tá? Se eu não me engano A gente ganha alguns coins a mais Por... Por ser... Como se fosse um MVP mais E isso daqui é da hora A gente ganha... A gente ganha, tipo Tudo normal As almas aqui pra comprar essas Pra... Pra sortear aqui nessas paradas Tudo, tudo é normal Ó, inclusive Muitos dos kits que eu tenho Eu pego aqui, ó Como você pode ver, ó Peguei um perk de team E uma nether cage E isso é bem bacana aqui Porque fica um pouco mais justo E aqui, tipo assim Mesmo que a pessoa tenha Todos os kits Ela nunca vai ter um kit apelão pra caramba Tipo Sky Minigames Que tem aquele lado foguete e tal Então aqui a pessoa tem que saber jogar mesmo Pra conseguir bastante vitória, beleza? Só que muita gente fala Ah, só fez isso e grava no Sky Minigames Lá é fácil Não é, véi É costume Lá, assim como eu Tem muita gente que tem kit OP Então eu posso pegar um cara que tem kit OP Pra ir PVP contra, entendeu? Então, tipo, aqui seria a mesma coisa Eu não tenho kit bom e nem o cara Então, tipo assim Não existe essa de Ah, e o servidor é mais difícil E o servidor é mais fácil Por conta dos kits, tá? Por conta dos players Pode até ser Eu acho o Hypixel mais difícil Por dois motivos Primeiro são os mapas Que são muito maiores E o segundo É a quantidade de gente jogando aqui Então tem muita gente jogando E você, tipo Sempre vai cair com um cara, tipo, muito bom Ou um cara, tipo, médio É muito difícil você cair com um cara ruim aqui Mas basicamente é isso A gente consegue ganhar todas as caixas aqui E a gente consegue ganhar tudo em questão de De mais Mais coins aí, né? Tipo Se uma pessoa normal mata Digamos que ela ganhe um coin por matar A gente, digamos, que ganha cinco E o MVP+, que é o melhor VIP Também ganha cinco, entendeu? É como se a gente tivesse um VIP A mais melhorado Tipo, o melhor VIP Só que um pouco melhorado Por conta do Barra Nick E outra coisa que a gente ganha aqui também São esses coletáveis aqui A gente ganha algum Esse daqui, esses pets aqui São tudo que eu consegui abrindo caixa Como você pode ver Acho que eu não tenho nenhum completo Ou tenho? Aqui, ó Tenho o morcego Não, não tenho não Não tenho não Viajei Não tenho nenhum morcego, velho Caraca, não tenho nenhum aqui Ah, tenho o Silverfish Olha só Tenho o Silverfish Mas enfim Uma coisa que a gente ganha aqui É esses companhios aqui A gente ganha todos eles, tá? Desde o Gifterina Que é o mais raro Até o pinguim Que é o mais normal Vou colocar aqui o Pepino Que é o meu pinguinzinho Pronto Agora ele tá aqui comigo Enfim Isso daí é uma coisa da hora Pra gente ganhar, né? Eita O que eu fiz? E tipo, isso daí não vai mudar nada no jogo, né? Outra coisa que a gente ganha também É esses Particles Pack aqui A gente ganha todos esses Esses negócios aqui, ó Mas eu não uso Porque eu acho meio Não sei, eu não gosto, velho Uma coisa que a gente ganha também É esses Emotes and Gestures aqui Eu sempre costumo ficar zoando com esse daqui, né? Que ele fica dançando em uma bailarina Mas esse daqui a gente ganha tudo O YouTuber ganha tudo E esse daqui que é o mais raro A gente não tem nenhum A gente não ganha nenhum, tá? Esses Gadgads aqui também São tudo eu que peguei, né? Abrindo caixas e tal E esses Suites também Então, tipo assim Basicamente a gente não ganha nada Pra ficar melhor, ó A gente, a única coisa que a gente grava A única coisa que a gente ganha São coisas de cosméticos aí Pra gente ficar, tipo Ter mais coisas mais bonitinhas Digamos assim, né? E também o Barra Nick Que é uma coisa essencial aí Pra gente que é YouTuber Essa eu acho que é a grande diferença aí De ter YouTuber aqui Que no caso é esse Barra Nick Que o deles é muito perfeito, velho Se você ir pro Skymini Games, por exemplo Muita gente vai acabar Descobrindo meu fake e tal Mas o que é uma coisa meio ruim, né? E aqui não Aqui é muito difícil Você pode trocar o VIP Você pode trocar a skin Você pode trocar o nome Você pode escolher o nome aleatório Mano, aqui o sistema de fake No caso é o Barra Nick, né? É tipo surreal de incrível E uma coisa que eu esqueci de mostrar No Skymini Games Que eu vou mostrar agora Também é o Barra Fake de lá Vou mostrar como é que funciona E eu já volto Bom, entrei aqui no Skymini Games Como você pode ver Eu tô ali com o YouTuber E tal, bonitinho E agora eu vou dar Barra Fake Pra mostrar pra vocês, ó Como você pode ver Eu tô com a minha skin Eu tô com meus itens, ó Tô com capacete, minha bota E tal, tudo padrão Vou dar Barra Fake On E eu simplesmente Sou desconectado do servidor E ele aparece Ó, agora você tá disfarçado Como o Supremo, né? Que é meu VIP E o Nick, beleza? Basta voltar e logar Então agora seria só Eu pegar e logar ali E, mano, é basicamente isso Só que ali você pode Ter uma coisa diferenciada Que acho que ninguém nunca mostrou Bom, no Skymini Games Vocês vejam que eu sempre Tô com a minha skin Mesmo que eu dê Barra Fake Por que que isso acontece? A realidade é que eu deveria Vim com uma skin aleatória, né? Igual a maioria dos servidores Mas não Aqui tem o Barra Skin E o Barra Skin Tem esses comandos Barra Skin Atualizar Pra eu pegar a minha skin Da minha conta original, né? Sou o Fake E tem o Barra Skin Jogador Então eu posso vir aqui E dar Barra Skin E colocar Venom Underline Extreme Por exemplo E a minha skin é alterada Pra do Venom E a próxima vez que eu logar Aqui no servidor Eu já tô com a skin do Venom Beleza? Bom, eu acabei de fazer Minha senha aqui Pra relogar E, ó, já vou dar a prévia aqui Eu já tô com a skin do Venom E, pras outras pessoas As pessoas Os players normal Pessoas que tão me vendo Eu tô com a capa Da Minecon, né? A capa do Venom mesmo A capa que ele tem da Minecon E o servidor tá lá Gadaço Mas, enfim Eu tenho a capa da Minecon Do próprio Venom, né? As pessoas que não Não tem Como é que eu posso dizer? Não Todo mundo que não é eu Sempre tá vendo a capa Inclusive eu fiz um vídeo Com o Ghost E ele com a skin do Venom E ele tava com a capa Da Minecon Ou seja Pros outros players Eu tô com a capa Da Minecon padrão Isso eu acho que não Tem como fazer Lá no No Hypixel Mas aqui no Skymini Games Tem, beleza? E o servidor não vai logar Então eu vou sair daqui Mas, enfim, galera O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar Seu like aí embaixo E vai sair uma parte 3 Desse vídeo aqui No canal do Ghost, beleza? Que gravou comigo O primeiro episódio Dessa série Eu vou deixar o canal dele aí O primeiro link da descrição, beleza? Vai lá, se inscreve E ativa o sininho Pra você receber notificação De quando sair E também comentem Mais servidores Pra eu e ele mostrar aí O que que um youtuber ganha, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado É nóis Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui, galera Tchau Melhor finalização Tchau